A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, gostou! É um bom dia, um milhão, um milhão, um milhão, um milhão! E aí, o que está no momento? É o que está ali. Ate! Ele chegou mais uma roda. Com isso, com isso. Para o momento... Pelo mais excesso, o máximo da liberdade. A CIDADE NO BRASIL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Aplausos Aplausos A Câmara da Avenida Particular, coração não bate, bate em Rio Grande, coração peça que vai contar muito beijo. É o piloto, Vinícius Fuliz, que vem para a Avenida Particular, que está faltando só 500 metros para o Vinícius Fuliz. A Liga da Pretação da Polícia! A Liga da Pretação da Polícia! A Liga da Pretação da Pretação da Polícia! A Liga da Pretação da Pretação da Polícia! Vamos! Acabora driver! Com licença! Amigos, Liga da Pretação do Eduval, que é vencer alguns testidos que Literally Sejore. Recebemos que também o vencerá a todos os tribunais São Kin na Polícia.